Bom, olá pessoal, eu sou o Dan Robson, eu vou fazer aqui um tutorial passo a passo do jogo de Hearthstone, 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 por muitos anos eu falei Hearthstone, mas é Hearthstone, é algo assim, bom, baseia-se num jogo de cartas, tá, você vai ter nove personagens pra escolher, entre guerreiro, ladino, paladino, tá, eu vou mostrar rapidinho cada classe, mas eu vou mostrar o conceito do jogo, que eu recebi aqui algumas mensagens, pessoal, pô Dan, explica pra gente aí um pouco como que é o jogo, né, desde o primeiro passo, bom, pra você baixar o jogo, tá, esse é o jogo gratuito da Blizzard, vai ter o link aqui no descritivo, embaixo do vídeo, porque assim que eu postar o vídeo, automaticamente a Blizzard já coloca o link do Hearthstone, Hearthstone, pra que você possa baixar, então dá pra você divertir bastante, né, você pode comprar também com dinheiro algumas cartas, eu já comprei algumas cartas pacotes, na verdade, né, com dinheiro de verdade, mas assim, eu tenho até minha sobrinha que joga também, ela não pôs nunca nenhum real, e ela consegue, desculpa, ser competitiva, até um certo grau, tá, depois fica mais difícil, tem que ter um deck completo pra jogar, mas assim, esse primeiro ano aqui vale a pena você conhecer o jogo, jogar, você precisa pôr dinheiro, tá, mas se tiver bastante empenho, você consegue jogar ele sem pôr dinheiro, agora se tiver jogando casualmente, e você vai sentir dificuldade, aí você põe um pouquinho de dinheiro, eu pus um pouco, né, então assim, a minha experiência diz que vale a pena, porque o jogo é gratuito, você põe um pouquinho de dinheiro, até colabora com o pessoal da Blizzard, pra quem desenvolve jogos, né, e eu tenho alguns profissionais por aí trás disso daí. Bom, e esse aqui é meu setup, tá, então, eu deixei esse vídeo aqui ligado aqui, são duas câmeras, tá, tem essa webcam e tem aqui uma outra câmera, que na verdade é uma câmera angular, porque ela pega bem as laterais aqui. Bom, eu vou desativar aqui essa câmera, né, pra gente não atrapalhar a gente, e vou mostrar aqui como que é o jogo, tá, depois que você baixou, essa aqui é a primeira entrada do jogo, tá, você vai ver que vai ter os modos aqui, deixa eu ver se não é a gatinha, não, não é, você vai ter alguns modos aqui, né, vai ter jogar, modo aventura, arena e taverna, tá, pode ver que assim, essa taverna aqui, como funciona essa taverna aqui, pode ver que ela volta daqui 18 horas. Então amanhã, quando você vai jogar a taverna e ganhar uma partida, provavelmente é isso que acontece, você já ganha um pacote de cartas, mas assim que você entrar com uma conta nova e ficar jogando, você vai ganhar um monte de pacote, tá, tipo se você chegar no level, no level, matar 3 vitórias com o bicho, ganhar no level 10, e assim vai. Você ganha bastante pacote, a Blizzard é bem generosa com relação aos pacotes pra quem é iniciante, tá, e ajuda bastante no comecinho. Bom, você vai ter aqui a loja, né, além de ter essa parte que é de jogar, aventura, vou esperar daqui a pouquinho, você tem a loja. Na loja, que é onde você vai fazer o que? Abriu? Tá meio lag? Abriu? Ó, na loja que você pode comprar pacote de cartas, tá, você pode ver que tem algumas aqui, que são diferentes as cores, e que são expansões diferentes, tá, que aqui eu já tenho todas as expansões, e tem algumas que eles mudam, mas eu vou só mostrar pra vocês como que é. Você vai ter assim, sempre, tá, comprando aqui as basiquinhas, né, pra montar um deck básico, e nessa temporada, você tem aqui o Cavaleiros do Trono de Gelo, tá, que é o que tá atualmente. Isso aqui é mais antiga, tá, que é a jornada do Ungoro, e temos aqui também as, as gangues de Geringonza, Geringonza. Bom, você pode perceber aqui, ó, tá vendo, ó, um pacote custa 100 de Gold, né, que é o que você ganha aqui na partida, a cada 3 vitórias, você ganha 10 de Gold, mas a Blizzard, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, ela te dá as missões diárias, que você pode ganhar de 40, até 100 de Gold por dia, tá. Além desse pacotinho, que essas missões vai te dar, você ainda pode também, tá ganhando a cada 3 vitórias, você consegue 10 de Gold, e aí tem um limite diário, que você pode fazer assim, a cada 3 vitórias, 10 de Gold, 3 vitórias, 10 de Gold. Você pode ter um limite máximo de 100 Gold que ela vai te dar, depois ela não te dá mais, você ganha, mas ela não te dá os Gold, tá. Ou aqui, você pode vir aqui e comprar, tá vendo, ó, 2 pacotes de 6 reais, 7 pacotes de 22, 15 pacotes de 44, e eu acho que só vale a pena daqui pra cima, tá vendo, é, o 7 e o 15 são meio parecidos, eles vão a mais, eu já comprei pacote de 60, tá, eu comprei os pacotes de 60 já, mas aqui o de 15 tem que valer a pena, pra quem tá querendo começar um pouquinho a jogar, um pouquinho, entendeu, e tem uma versão aqui, se você for, pra quem tá iniciando, você vê aqui no modo, vai ter uma promoção assim, acho que é 14 reais, você compra 10 pacotes e ganha um lendário, esse, vale a pena jogar, comprar, porque assim, são 10 pacotes e mais um lendário garantido, esse vale a pena comprar também, tá, isso que quem quiser comprar, eu falei, pode, não precisa comprar, não precisa pôr dinheiro, tá, dá pra jogar, bom, aqui é onde vão aparecer as missões diárias, tá, ó, pode ver aqui, pode ver que não tem nada, isso aqui é onde marca as missões aqui embaixo, aqui é o rank que eu tô, é que eu joguei pouco também, eu tô no rank 11, eu joguei pouco, aqui ele vai falar o que você vai ganhar no baúzinho, mas todo dia 1, esse baú abre, tá, e você ganha pó, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o pó arcano, o gold e as cartas, tá, e aqui é os, as vitórias, melhor, essa é a melhor chave que você ganhou na arena, 10 vitórias, tá, que aí foi uns 10 vitórias que eu ganhei na arena jogando, e aqui são as classes, magos, xamã, druida, faladino, bruxo, caçador, guerreiro, ladino e sacerdote, mas eu vou explicar um por um, tá, pra vocês, bom, aí aqui, quando você comprar, um pacote, com 100 de golds, tá, assim que você comprar, vai aparecer aqui, vai aparecer bem aqui, esse quadradinho aqui, olha aí o pôr na mão lá, vai aparecer um quadradinho aqui, você vai arrastar o envelope pra cá, tá, como eu não tenho como comprar, pra mostrar pra vocês, mas basicamente sim, você comprou, arrasta pra cá, clicou, você vai abrir aqui, tá, puxa, eu devia ter guardado um goldzinho, pra mostrar pra vocês, mas basicamente é isso, tá, vai aparecer aqui, clicou, arrasta pra cá, joga aqui, aí vai colocar aqui dentro, a animação, você clicou na animação, vai abrir, e vai ter as 5 quartas, vou gravar um vídeo, depois de amanhã, abrindo 15 pacotes, tá, bom, aí aqui vai ter as minhas coleção, tá, que é onde você vai montar os decks, e onde tem os personagens, e aqui, montando pra lá, você tem que jogar, tá, se você clicar em jogar, eu vou entrar, deixa eu carregar aqui, que antes de começar a jogar, você tem que montar o deck, tá vendo, aqui ó, isso aqui são os decks que eu já montei, tá, aqui você escolhe, seu ranqueado, onde você vai subindo e leve, vai pegando pessoas cada vez mais, mais fortes, ou, ou que tem mais prática, ou casual, e aqui em cima, tá vendo, você pode, por livre, tá, ou, jogar aqui, jogo padrão, o que acontece, qual a diferença, a Blizzard está lançando os pacotes, de temporada, a cada, quatro meses, mais ou menos, mais ou menos isso, aí, você tem uma classe, você tem um pacote, né, vamos voltar aqui pra vocês verem, o que que eu mais faço na loja, te mostrar na loja, tá vendo aqui, tem esse pacote, que é a expansão, tá, tem esse pacote, esse aqui é o básico, esse aqui é a expansão, tá vendo, que é a recente, e tem essas outras aqui, tá, só que tem mais, além dessas, tá vendo, deve ter mais de umas três, ou quatro, o que que ela fez, a cada quatro meses, tá, ela lança o pacote, tá, e, vai ter aqui uma, uma classe a mais, vai ter mais cartas, aí você vai combar, só que assim, todo ano, ela pega alguns, alguns pacotes, e tipo assim, você não pode jogar no padrão, ela vai jogar só no livre, tá, e aqui, digamos, o ano que vem, talvez esse aqui, não vai estar disponível, para o padrão, talvez esse não está disponível, para o padrão, e vai entrar os que já estão, não disponíveis, para o padrão, que seria onde, na verdade, deixa eu voltar aqui, se você vir jogar aqui, você não perde as cartas, tá, é só aqui em cima, que você pode ver, aqui em cima, você põe no modo livre, tá vendo, aí você pode usar todas as cartas, do baralho, e no padrão, que ele vai separar, quais que a blizzard deixou você jogar, entendeu, e aí você pode montar um deck, igual tem aqui, que são classes padrão, tá, porque eu não posso jogar, no ranqueado com elas, ou você vem aqui, e livre, e vale tudo, viu, no livre é tudo, é bom para quem quiser jogar, porque é um monte de cartas, então assim, no livre é mais difícil, eu acho mais difícil, porque você está assim, a quantidade de decks disponíveis, são gigantescos, e tem decks mais arrumados, pode ver que eu jogo muito mais livre, do que eu jogo no outro, porque aqui eu estou no 11, e aqui eu joguei acho dois dias só, e eu já estou no rank 13, mas eu vou, depois eu vou fazer um vídeo, para chegar, assim, vai demorar um pouquinho, mas para chegar no rank 1, no lendário, entendeu, bom, aqui vocês entenderam mais ou menos, como que é a primeira parte, no modo aventura, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, você vai construir um deck básico, e vai vir aqui, treinar, entendeu, praticar, jogar, ter umas missões bonitinhas aqui, entendeu, mas o primeiro passo, é primeiro montar um deck, tá, o arena, você vai pagar 150 de gold, e vai ser um deck aleatório, que você vai construir, eu acho que é bom, para iniciante, eu tenho até um ponto aqui, jogar aqui, só daqui uns dois meses, porque você vai perder um pouco de gold, porque você não tem experiência, você vai pagar 150, imagina só, você vai pagar 100, para abrir um pacote, certo, e você vai ganhar 5 cartas, aqui você vai pagar 150, e a chance de você ganhar, para quem é iniciante, é muito difícil, porque você tem que entender, a mecânica do jogo, e os combos e as cartas, tá, então o melhor é você, tipo, assistir uns vídeos, tem alguns vídeos que eu vou gravar, eu vou gravar uns vídeos também, em breve, jogando mesmo, sabe assim, aqui é um deck para isso, aqui é um deck para aquilo, entendeu, bom, e aqui a arena, como eu falei para vocês, só vai estar disponível amanhã, mas basicamente você vai entender, um pouquinho como que é, bom, vou mostrar assim, como que é, construir um deck, tá, bom, eu vou até fazer aqui, deixar com classes, com as cartas padrões, que vem aqui, e aqui são os que estão disponíveis, tá, ó, quer ver, imagina só, que eu mostrei aquela hora lá para vocês, né, carta padrão, todas as cartas, tá, e aqui, ó, no conjunto padrão, eu tenho essas classes disponíveis, tá vendo, torno de gelo, um ouro, um gorô, geringonça, deuses antigos, classes, classes, é daqui para cima que são, tá, que classes que você já tem, essas cartas, então daqui para cima, uma, duas, três, quatro, cinco classes, tá, cinco, desculpa, desculpe, cinco packs de cartas que estão disponíveis para essa, e agora, as que não estão, tá vendo, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, você tem seis classes que só estão lá no livro, então é, dá para entender mais ou menos, né, acho que, não sei se eu estou explicando bem para vocês, bom, e agora eu vou mostrar como que criar um deck, tá, com as cartas básicas que vocês vão ter, eu vou até deixar aqui, as cartas básicas, carta padrão, aqui, bom, que aí são as cartinhas que vocês vão estar, bom, quando você vir aqui criar um deck, ó, novo deck, tá, como você criei um monte, talvez vocês não tenham nenhum, que vai iniciar aqui, vai trazer um novo deck direto, aí você vem aqui, põe um novo deck, tá, nesse novo deck aqui, você vai escolher uma classe, cada classe tem uma sinergia, tá, guerreiro tem bastante defesa, xamã, ele vai invocar uns tóteis, o ladino, ele tem mais um jogo de armas, bichos animais meio escondidos, e ataca, o paladino, ele vai simulando uns bichinhos de 1 barra 1, para você, o caçador dá dois de dano direto, no personagem, o druida, ele faz o que, ele tem uma armadura e um de dano, o mago, ele joga uma bolinha de fogo, eu vou explicar o que é isso, só para você entender, o bruxo compra bastante carta, e o sacerdote, ele controla a mesa, bom, eu vou mostrar um aqui, do caçador, que é mais básico, para você entender, vou escolher aqui, vou deixar, vou deixar no, livre, só poderá usá-lo em jogos, com regras, ele fala para a gente, se você criar um deck livre, só no jogo de deck livre, eu vou deixar no deck livre, só para você entender, vou escolher um deck aqui, aqui você pode escolher, está vendo, clássicos, caçador clássico, se você quiser ter uma ajuda, você clicar aqui, ele vai montar automaticamente sozinho, está vendo, montou sozinho, mas eu vou agora, ele montou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, escolher, eu vou tirar tudo isso aqui, e vou montar um por um, para você entender, porque tem uma carta maior e uma menor, bom, isso aqui é o seguinte, o jogo, consiste em um jogar contra o outro, em turnos, e assim, no turno 1, você tem 1 mana, que são essas bolinhas aqui embaixo, está vendo, 1 de mana, então uma carta que tem 1 de mana, você pode jogar ela no turno, aqui em cima, aqui em cima marca 1 mana, que ela custa, isso aqui, em amarelo, marca o ataque, e o vermelho, é a defesa dela, e assim vai, e aqui, se você vir no deck, é a carta de curso 1, aí vem aqui, cartas de curso 2, cartas de curso 3, e tem umas cartas, que você vai ver, que não tem, nem vida, e nem defesa, essas cartas são magias, ela marca aqui em cima, o que ela tem de curso de mana, só que ela não tem, nem vida, nem ataque, porque elas são magias, eu vou explicar rapidinho, para vocês, daqui a pouquinho, o que é magia, para o vídeo não ficar muito longo, e aí eu custo 3, custo 4, custo 5, custo 6, eu vou mostrar assim, como você vai ter que começar jogando, devagar o jogo, então eu vou pegar algumas cartas, e custo 1, esse lubinho aqui, vou pegar um lubinho desse, para você entender porquê, está vendo, o lubinho ele é 1 de vida, 1 de ataque, custa 1 de mana, mas ele dá, suas outras feras, tem mais 1 de ataque, então esse gatinho aqui, que eu vou comprar 2 desse, eu cliquei, eu cliquei, e você só pode ter 2, de cada carta, se você clicar mais, não vai, então você pode ter 1 carta, ou 2 no máximo, cada uma, então eu vou pegar, como é o caçador, o caçador é uma classe, que tem que ir muito para cima do cara, então eu estou escolhendo aqui, as cartas, vou pegar 3 cartinhas, custo 1, deixa eu ver se tem mais alguma interessante, e vou pegar essa aqui, também de custo 1, vou pegar essa aqui, mais 2, e vou pegar uma magia, também, vou pegar magia de custo 1, agora eu vou para curso 2, agora, em vez de pegar uma classe, vou pegar magia, vou pegar essa aqui, vou pegar, essa magia congelante, vocês vão entender rapidinho o que é, e vou pegar essa aqui também, e mais uma dessa, aí vou pegar um arco, que ele taca, deixa eu ver aqui, que interessante para pegar também, para vocês mostrar, não é isso aqui não, para não ficar muito complicado, tá bom isso aqui, vou de custo 3, vou pegar esse arco aqui, vou pegar esse aqui também, tá, estou pegando aqui 3, custo 3, vou custo 4, custo 4, vou pegar esse aqui, estou fazendo bem básico o tech, para vocês não ficarem, que isso aqui, se você começar a jogar agora, você vai ter isso aqui também na mão, tá, vou pegar esse aqui também, vou de custo 5, tá vendo, agora vou para o custo 6, vou pegar esse aqui, custo 6, custo 7, custo 7, vou pegar lá, no normal, ó, tá vendo, aqui também, isso aqui, aqui se você pegar essa abinha aqui, são só cartas, tá, que você pode colocar no seu deck, que é só destinado a classe de, aqui no caso, o meu é o caçador, e aqui se você clicar, são cartas neutras, tá, são todas cartas neutras, então assim, é que eu estou com muita carta, né, mas eu vou pegar aqui, umas cartas simples, que eu sei que vocês vão ter, se vocês estiverem jogando, tá, eu vou colocar assim, aqui embaixo também, é bacana, o meu deck é baseado em feras, tá, então o que eu vou fazer, aqui na busca, eu posso colocar fera, fera, tá vendo, tá vendo, vai ser, me dá fera, eu posso pôr aqui, lendário, tá, aí ela só põe, ela só põe para mim, cartas lendárias, tá vendo, lendários, né, e aí sim vai, e aqui embaixo, como eu falei, é mana, e aqui embaixo, são ataque e defesa, tá, mas no caso, aqui eu quero montar feras, com custo baixo, tá, isso aqui, é uma ferinha, classe normal, tá, vou pegar uma outra fera aqui, que é um desses tigres, que é bom, e acabou, bom, tá bom aqui, meu deck, tá, bom, montei o deck, você tem que montar com 30, ah tá, isso é importante, o deck é formado com 30 cartas, tá, todos os jogadores jogam entre si, com 30 cartas, bom, vou dar pronto aqui, pronto, bom, meu deck tá feito, tá guardado lá, tá salvo, agora que eu venho aqui, eu venho aqui em jogar, tá, em jogar, em jogar, eu vou ter, ah, desculpa, não jogar, jogar, senão eu vou conseguir pausar, pra explicar pra vocês, moda aventura, tá, moda aventura, e põe em praticar, tá, praticar, aí tem normal apelite, se for pôr normal, que é o que vocês vão fazer, tá, pois normal, aqui que você vai fazer, vai escolher sua classe, tá, então provavelmente vai ter só uma aqui, ele tá iniciando, esse aqui foi o que eu queria, põe em, queria escolher classe, né, cliquei aqui e põe em escolher, aí aqui, são contra quem eu vou jogar, tá, eu não vou assim, jogar com todos, nem com todas as classes, imagina, só são nove personagens, né, contra nove, então vai demorar muito tempo, então vou colocar um aqui, pra vocês verem a diferença, de um outro personagem contra, vou colocar aqui, vou colocar um mago, mago? vou pro guerreiro vai, um caçador contra o guerreiro, porque ele põe em defesa também, tá, isso é pra gente jogar, porque aí, eu tô jogando livre, porque aqui pelo menos, eu consigo pausar, mostrar, o que minha carta vai fazer, contra a carta dele, tá, e pra vocês entenderem um pouquinho, essa mecânica, de como que, se joga, né, que aqui no caso, tá jogando contra o computador, tá, não se esqueça, que é, depois lá, quando for jogar, vai ser contra pessoas, não praticarem o computador, mas outros jogos, são contra as pessoas reais, tá, bom, o primeiro passo, que ele te dá a opção aqui, é o seguinte, você tem 30 cartas, no deck, tá, e você, ele te dá a opção de 3 ou 4, porque assim, por que 3? Às vezes você sai com 3 cartas, mas a moedinha fica com você, e às vezes você sai com 4 cartas, tá, aí assim, pensa que no turno 1, eu tenho 1 de mana, no turno 2, eu tenho 2 de mana, e no turno 3, 3 de mana, que sai de mana, né, então assim, como eu tenho 2 cartas, 4 aqui, eu não preciso, pra poder fazer essa curva de mana, tranquila, eu vou tirar 1 delas, tá, eu só vou, pra que venha ou 1 de 1, ou 1 de 5, tá vendo, eu vou ver o meu mais alto, mas pelo menos eu tenho, sequência de curva de mana, bom, como funciona? Tô no 1, tá, ó, tô no 1, pode ver aqui embaixo, cristal de mana, tá vendo, 1, eu não tenho cristal de mana, pra jogar, tá, até poderia jogar isso daqui, né, que vai me dar mais um cristal de mana, e jogar, essa madilha, eu vou pôr aqui, pra vocês entenderem como que é, tá, porque é que eu não tenho como jogar no turno 3, tá vendo, eu, seria mais interessante que você guardar, tá, porque como ele não tem nenhum inimigo contra você, melhor guardar, porque o que acontece, eu posso jogar, jogar isso aqui, ele vai me dar um cristal de mana, mesmo se é no turno 1, ele me dá um cristal de mana, tá, mas é melhor jogar aqui, no turno 2, já isso aqui, no turno 2 esse, tá vendo, que é um segredo, que é uma magia, depois no turno 3, depois no turno 4, se eu não tiver no turno 5 cartas, eu posso jogar essa cristal de mana, e jogar o Jubalta, tá, ó, vou passar o turno aqui, tá, se você não jogar, é que aqui não vai queimar a cordinha, mas quando é contra pessoas, não tem esse tempo assim, ilimitado, você tem um tempo pra jogar, aí vai começar a queimar a cordinha aqui, aí, se você não jogar, você perde o turno, tá, aí eu ponho o fim, agora é o, nosso querido, computador, tá vendo, bom, ele jogou, né, mas por que ele jogou duas cartas, Dan, porque é o seguinte, ele tava lá no turno 2, pra ele, turno 1 meu, né, e turno 2 pra ele, agora eu vou jogar uma carta, que custa 2 de mana, né, aí que tá, olha o que vale a pena fazer, eu não sei se ele vai trocar, compensa jogar o gatinho, compensa, né, posso pôr o gatinho aqui, tá, porque aqui, esse aqui, imagina, ele tem 2 de ataque, e 1 de vida, esse aqui tem 1 em 1, esse tem 1 em 1, só que esse aqui, mesmo que custando 1 de mana, ele só monava pra mim, mais, é, outro gatinho, entendeu, e como funciona o jogo, aqui em cima, tá vendo, isso aqui, ele tem 30 de vida, e eu também tenho 30 de vida, tá, se ele chegar a 0, eu perco, se ele chegar a 0, eu ganho, tá, e aqui, são passivas, todas essas passivas aqui, elas custam 2 de mana, qual que é a minha passiva, eu dou 2 de dano, diretamente na cara dele, tá, só que ele, tem a passiva dele, que dá defesa, ele tem 2 de defesa, então, se eu atacar aqui, você vê que vai ter um escudo aqui, de 2, não agora, porque ele não usou passiva, e meu ataque, meio que ele vai, tá, anulando meu ataque, tá, e aqui, assim, qual que seria uma jogada interessante, pra mim aqui, ser interessante jogar moeda, tá vendo, e jogar, ó, jogar moeda, olha o que aconteceu, ó, tá vendo, eu tô com 2 mana, essa escurinha, eu já usei, tá, então, o gatinho, ele consumiu 1 mana, só que agora, eu ainda tenho 2, eu até poderia, ó, agora ele deixou em verde, ó, até poderia usar minha passiva, atacar nele, mas não vale a pena, tá, você vai entender por que, eu vou acionar essa magia, olha só, armadilha, segredo, depois que seu herói for atacado, invoque um urso 3 barra 3, ó, eu vou jogar aqui, joguei, tanto faz, eu jogo em qualquer lugar, soltei, ele acionou o segredo, eu consigo passar o mouse, e ler o meu segredo, tá, só que o oponente, não sabe o que é o segredo, qual que é, que tem vários segredos, que o caçador pode usar, então, ele vai saber, ele pode saber, pode me atacar, explodir tudo, então, é um segredo, então, só eu que tenho como, saber, porque eu tô, que é a minha carta, tá, ele tem magia, pra destruir isso, tem, ele pode ter, uma outra carta, mas não nesse turno 3, entendeu, que ele vai estar no turno 3, agora, passei pra ele, ele, pensa, ó, tá vendo, ele atacou com 2 rum na minha cara, automaticamente, ó, que invocou, invocou o uso 3 barra 3, tá vendo, ó, ó lá, aí ele jogou mais uma carta, com investida, entendeu, ó, e aí você pode, pode ler o que ele fez aqui, vamos ver aqui, ó, ó, no turno dele, opa, desculpa, é, no turno dele, tá vendo, o muroque dele, de 2 de ataque, 1 de defesa, me atacou, né, eu tinha 30, de vida, olha lá, tá meio escuro, mas eu tenho 28 agora, beleza, depois, o que aconteceu, depois que ele me atacou, ó, foi invocado a minha magia, tá, que isso aqui é o, essa timeline, mostra o que aconteceu, depois que ele me atacou, foi invocado um urso, né, 3 barra 3, 3 de vida, 3 de defesa, tá, aí, ele me atacou, com o muroquinho dele, de 1 barra 1, tá vendo, 1 barra 1 dele, ele me atacou, certo, que tinha 3 de vida, e tinha 3 de vida, 3 de ataque, aí eu fiquei com, aí eu fiquei com, com, cadê aqui, você vai marcar aqui, é, tá, isso mesmo, aí ele invocou depois, o, o personagem, que, ó lá, tá vendo, é 3, custa 3 de mana, só que tem o que, investida, que é investida, você pôs, no, a carta na mesa, ela já pode atacar, pode ver que, às vezes, a gente põe a carta na mesa, e não tem nenhuma função, porque no seu, no outro turno, você pode mexer com ela, quem tem investida, você pôs ela na mesa, ela pode atacar, tá, e aí, o que aconteceu, ele atacou, como eu mostrei antes, tem investida, tava lá na minha mesa, o meu urso, 3 barra 3, que tomou um dano, daquele muroquinho dele, de 1 barra 1, que foi, morreu, mas eu tinha 3, de ataque, 2 de vida, ele tinha 3 de ataque, mas ele tinha 1 de vida, então ele me atacou, morreu, e ele ficou sem cara, tá vendo, o que vale a pena agora, eu fazer no meu turno, tá vendo, aqui ó, eu tenho aqui ó, invoca uma fera aleatória, vou invocar uma fera, isso aqui é uma magia, tá, essa aí, essa fera aleatória, tem 3 tipos de feras, ó, tá vendo, o que acontece aqui, meu bicho, o meu bicho, que eu invoquei, ó, ele tem investida, tá vendo, só que ele tem 2 de vida, mas tem 4 de ataque, se eu atacar lá, direto no, no guerreiro, e vou tirar 4 de vida dele, vou tirar, tá vendo, vou atacar, só que acontece agora, eu posso atacar, atacar aqui direto, ele pode atacar direto, agora, esse gatinho 1 barra 1, vale a pena eu atacar lá, não, sabe por quê, porque esse aqui vai ficar vivo, ele vai bater no meu 4 barra 2, a gente fala barra, a gente fala barra, que é 4 de ataque, 2 de vida, eu vou perder, então eu prefiro perder meu gatinho, tá vendo, só que ele perde a carta dele também, beleza, e dou fim de jogo, tá, aí tá no turno 4, deixa ele pensar, ó, a carta dele, que custa quase mana, ó aqui ó, a carta dele custa quase mana, tá vendo, grito de guerra, grito de guerra é quando o cara põe a carta, e ela faz alguma coisa, com aquele, minha magia que eu vou mostrar pra vocês também, tá, então ele invoca um bichinho de 2 barra 1, me preocupa, sim, porque, se ele bater aqui, ele, mata esse meu bicho, tá, então, e o que eu faço, o que é interessante fazer aqui, com 4, 4, é, vale a pena fazer isso, matar isso aqui, vale, porque aqui ó, eu vou tirar esse bichinho que tá aqui na mesa, tá, que é forte, agora eu tenho que cuidar desse bicho, e tenho duas magias, eu tenho, desculpa, tenho outras possibilidades, eu posso colocar essa fera aqui, tá vendo, que ele vai ficar com 6, olha só, grito de guerra, concede 2 mais 2, e provocar para uma fera aliada, o que que é provocar, provocar é tipo um escudo, que é onde o personagem, não pode vir atacar diretamente você, ele é obrigado a matar o bicho que tá com provocar, porque aí ele te protege, tá, eu acho que é uma boa jogada, é, porque aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou bufar meu bicho, tá vendo, ó lá, setinha aqui comanda, tá vendo, setinha comanda, eu vou pôr em cima dele, pôr em cima dele, bufou, né, porque que ele fazia, ele dá 2 mais 2, como o meu cachorro tinha, meu cachorro, esse aqui é um javali, tinha 4 barra 2, já me protegeu, o que eu vou fazer, eu vou para cima dele, vou atacar, porque não vale a pena tocar aqui, não, porque assim, eu vou bater aqui, certo, vou ficar com 2 de vida, e vou perder de bater 6 aqui, como eu tô com escudo, então assim, deixa ele se virar, tá, deixa ele passar pelo bicho, porque assim, já tá com 19, e eu tô com 28, entendeu, e vou passar o turno, tá vendo, ele bateu, não foi suficiente pra ele, tá vendo, o bicho dele morreu, bom, aqui, o que é possível fazer aqui, eu tô tentando proteger meu bicho 6 barra 2, tá, porque já tá bem assim, os dois que estão lá, matam ele, tá, aí esse dano aqui, ó, que é interessante, o que eu posso fazer com esse dano, ó, causa 3 de dano, ela é uma magia que eu posso bater em qualquer lugar, tá, mas como eu tenho uma fera, em vez de dar de 3 de dano, eu posso dar 5 de dano, então compensa fazer o que, pegar essa carta aqui, tá vendo, vou matar esse aqui, ó, que pode matar esse aqui depois, mato esse, tá vendo, que tinha 5 de vida, que ele perdeu, porque ele tinha 4 vidas só, ficou 5, esse aqui, vale a pena matar aqui, não, porque esse aqui morre, tá vendo, tem 6 barra 2, esse morre, 4 barra 3, não, esse aqui continua vivo, aí, compensa por isso aqui, de 1, não, porque ele vai dar mais um de dano aqui, tá, compensa mais você, usar a curva de mana, vou pegar aqui, usar minha setinha, já dei 2 de dano nele, e dei, mais 6 de ataque, ó, como tá ficando um pouco de vida, tá vendo, bom, o que mais, aqui, ó, ele vai ver, olha, eu uso a passiva dele, certo, ficou com 2 escudos, então, é como se ele tivesse, 13 de vida, bom, agora aqui é o seguinte, eu tenho 6, né, então, o que vale a pena, usar, continuo usando a curva de mana, eu tinha outras possibilidades aqui, até tenho, tá vendo, mas, o que é mais eficiente, nessa, nessa jogada, é aproveitar a curva de mana, poderia colocar isso aqui, e pro cachorrinho, pode, mas assim, pensa o seguinte, depois, no outro turno, no turno 6, no turno 7, eu teria qual carta pra jogar, só essa, então, eu prefiro, aproveitar a curva de mana, que é uma carta forte, que é 6, tá vendo, e quando ela morrer, ó, ela vai invocar 2 bichos, 2 barra 2, então, eu prefiro sacrificar, minha carta, tirar essa, e continuar batendo nele, mais 6, ok, olha lá, ele tá muito próximo, de morrer, porque eu tenho, 12 na mesa, tá, bom, agora, eu vou só fazer, uma brincadeirinha aqui, tá, então, eu vou fazer o seguinte, vou pôr essa carta aqui, descubra, olha, pra vocês entenderam, ó, descubra, livro de guerra, descubra uma fera, aí ele me dá a opção, olha que carta boa, tá vendo, essa carta sim, é uma lendária, tá, quando tem essa amarelinha aqui, é uma carta lendária, vou até chamar ela, pra vocês verem, eu não vou ganhar agora, não, pra vocês entenderem, o que essa carta faz, tá, vou colocar, isso aqui, ou poderia usar isso aqui, ou usar a curva de mana, tá vendo, eu posso até assim, seria mais interessante, usar isso aqui, que eu posso ter um bicho forte, ó, um 4, vale a pena, bater 4 e aqui, ou 6 e aqui, bom, o jogo tá ganho, eu vou bater aqui, pra vocês verem, ó, ficou com 1, se eu atacar aqui, já acaba o jogo, e aqui são as cartas, se eu pôr essa carta aqui na mesa, no próximo turno, eu tô no 8, tá, eu vou ganhar fácil, o jogo tá ganho, tá, e assim, eu vou ganhar o jogo, já, vamos acabar o jogo logo, pra não fazer muito estêncil o vídeo, eu venho aqui, ó, e mato ele, e ganhei, acabou, tá vendo, ele tomou, já, ele tinha 1 de vida, né, tomou 4, então, ele ficou com menos 3, e aqui é a vitória, isso foi uma vitória, entre o caçador, e o guerreiro, bom pessoal, espero que tenham entendido um pouquinho, sobre o tutorial, se eu sei se falta mais alguma coisa, pra passar pra vocês, mas basicamente é isso, tá, é bom você vir aqui, praticar, ganhar as missões, subir de level, os seus personagens, vai ganhar bastante gold, tá, e espero que tenham, que algumas pessoas estavam me perguntando, sobre, como funciona o jogo, basicamente assim, tá, então quem não conhece o meu canal, se inscreve no canal, deixa seus likes, se quiser fazer uns comentários aí, algumas dúvidas, eu até respondo aí, em box pessoal, tá, bom, é isso aí pessoal, até a próxima, valeu aí, bom jogo aí, pra quem estiver jogando aí, né, bom jogo, valeu pessoal.